Estamos aqui com o Hamilton, ele que foi um dos destaques da equipe do Grêmio nessa partida diante da Vila Paraná. Hamilton, o que você quer dizer em relação à partida de vocês diante da Paraná? A gente sabe que a estreia é sempre um pouco complicada e principalmente a estreia de duas equipes que com certeza estarão brigando pelo título, a Paraná e o Grêmio. Boa tarde a todos, a nossa estreia foi de bom tamanho, porque a gente jogou bem, estou muito contato de vencer, mas a equipe adversária também pegou o primeiro que tinha vitória e creio eu que a nossa equipe vai batalhar cada dia mais para melhorar em vários aspectos que podem melhorar. E eu só quero agradecer a Deus por todo mundo aí dentro, não só nós como a equipe dele também, dá parabéns à equipe dele e principalmente parabéns a Rafael, você, pelo belo campeonato, pelo belo campeonato, porque você está muito proporcional. Valeu. Obrigado mesmo pelas palavras aí, parabéns pela sua partida.